O que está assentado Morteiro e leão Sua glória enche a terra E eles cantam santo, santo, santo E eles cantam santo, santo, santo Morteiro e leão O que está assentado Santo, santo E eles cantam santo, santo, santo O menino nos nasceu O filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E abre os céus e venha o teu reino E abre os céus e venha o teu reino E abre os céus e venha o teu reino E abre os céus e venha o teu reino E todos cantam santo, santo, santo E todos cantam santo, santo, santo E todos cantam santo, santo E todos cantam santo, santo, santo E todos cantam... Amém. E os céus abertos e diante de mim um cavalo branco Cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro Ele julga e guerreia com justiça Seus olhos são como chamas de fogo Em sua cabeça muitas coroas E o nome que só Ele conhece e ninguém mais E está vestido com um manto tingido de sangue E o Seu nome é palavra de Deus Os exércitos do céu prosseguiam Vestidos de linho fino, branco e puro E montados em cavalos brancos De sua boca sai uma espada fiada Com a qual ferirá as nações Ele as governará com centro de ferro Ele pisa o lagarto, o vinho do furor da ira Dos reus todo poderoso E em Seu manto e em Suas mochas está escrito Este nome é rei dos reis e senhor dos senhores Rei dos reis e senhor dos senhores Ele é rei dos reis e senhor dos senhores Ele é rei dos reis e senhor dos senhores E todos ganham santo, 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 santo E todos ganham santo, santo, santo E todos ganham santo, santo, santo Amém.